Sentem-se. Temos bastante coisa pra revisar, então tentem, como se diz, acompanhar. Mas primeiro, temos um novo aluno conosco hoje. Pode nos contar um pouco sobre você, Brody? Oi, o meu nome é Brody? Ótimo! Agora, vamos começar com o nosso quiz. Primeira pergunta. Se o Mark tem R$ 6,50 e dá R$ 1,20 pra Liz, e R$ 0,25 pra dois amigos, quanto sobra pra ele? Calcular. R$ 4,80. R$ 4,80. Correto? Um ponto pro time verde. Pergunta idiota. Ninguém dá dinheiro pros amigos. Brody, você não pode usar o Datacom. Por que não? Por que não? Segunda pergunta. Se eu corro por 20 minutos, caminho por 10 minutos e pulo por 3, quanto tempo eu me exercitei? 33 minutos terrestres. Outro ponto pro verde. Mas se vai o trabalho em equipe, né? Décima pergunta. Dois e cinco oitavos. Vinte e sete horas. Washington, capital. Vinte pés. Doze vírgula três milhas. Peraí! O espertalhão ali tá... trapaceando. Senhorita, senhorita Fint, eu vi o aluno novo usando aquela... coisa no pulso dele. Isso é verdade, Brody? O que é essa... coisa doida que você tem aí? É o meu Datacom. Ele me dá as respostas pra tudo. Respostas pra tudo. Bom, eu não sei como era na sua última escola, mas aqui isso é contra as regras. Não quero ver isso de novo, ok? Mas... Respostas pra tudo. Nunca ouviu um absurdo desses. O que é isso? É o Datacom, eu sei que lá do aluno novo. Tá pensando no que eu tô pensando? E seu cabelo tá espetacular hoje. Não. Ah, não? Bom, é. Mas não é isso. Não? Deixa eu te mostrar. Não te... Com licença, eu tenho uma pergunta de vida ou morte. Como eu me torno mais popular que os Power Rangers? Você deve derrotar um monstro em batalha.